Nunca imaginei que eu fosse ser um dia na vida mulher de governador. Eu digo sempre que eu sou uma pessoa muito natural, porque as coisas vão acontecendo na minha vida e eu vou levando e vou resolvendo tudo. Sou filha do meio, acho que filha do meio, não é porque é maravilhoso, porque a gente é muito mais, não é o primeiro nem é o caçula, é o do meio, é o miolo do sanduíche, é o que dá o gosto no pão e tal. Não sou uma pessoa que tinha riquezas e tal, é uma classe média normal, meu pai e minha mãe sempre trabalharam para dar a gente as condições básicas de viver, de estudo e de lazer. Então graças a Deus passei no vestibular de primeira, fiz enfermagem, minha avó estava internada no hospital das clínicas, eu não me lembro nem que ano era isso. E vi uma enfermeira na UTI e fiquei encantada com aquela coisa, eu acho que era menina ainda. E sempre que me perguntavam o que eu ia ser, eu disse, eu vou ser enfermeira. Para mim o mais importante que a enfermagem dá é o próximo, é você enxergar realmente o próximo. Você ver o quanto a vida é um fiozinho, que a gente tem que levar a vida e aproveitar a vida, mas a gente tem que sempre saber que a gente não vive sozinho. Eu acho que essa coisa que eu tenho de querer ajudar, de querer estar sempre pronta para poder olhar o seu irmão, a sua pessoa como ser humano. Para mim foi um desafio, essa condição de mulher de governador, primeira-dama. Eu tomei um susto porque ninguém acreditava na época que a rola ia estar certa, mas ele, eu acho que a parte dele, acho que o sucesso talvez eu diga, é metade nosso, é meu e dele porque ele me respeita muito, ele me entende, ele sabe que eu não estou aqui, para brincar, eu brinco também, mas a seriedade com que a gente leva e cuida desse povo da Bahia, a gente tem muita responsabilidade. Se eu ficasse aqui, não pudesse ser eu, Fátima, eu não ia estar agora, mas nem falando, eu não ia aguentar, porque é muita cobrança, você fica no miolo de tudo, todo mundo te vê, todo mundo te olha. Então eu resolvi ser eu mesma, eu critico, eu apoio, mas eu estou sempre do lado dele. A gente querer que a mulher, cada dia que passe, ela se valorize ainda mais, é isso que a gente, eu penso que o meu papel, na verdade, como primeira-dama do Estado é dar um exemplo de que a mulher tem que se valorizar, tem que ser independente, a mulher tem que se cuidar, porque quando a gente adoece, adoece a família inteira. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, eu acho que nós temos que dar exemplo, trabalhando, lutando, buscando o nosso lugar ao sol sempre, que a gente nasceu para brilhar, né? Eu brinco com aquela música que é Mulher Brasileira é feita de amor, então nós somos feitas de amor e muito afeto. Então a gente vai, cada dia mais, conseguir chegar onde a gente quer. Quem não viu, mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor.